E aí, tem como? Fica com vontade, não deu, não deu, não deu. Só provocazinha, porque também eles me encheram o saco, pô. Jogaram como nunca, perderam como sempre. Volto com você aí, mexeu. É pra comer. Tudo normal? Tudo normal, não é mesmo. Jogaram como nunca, perderam como sempre. Aqui no vestiário, tá pra mim, tá aqui pra cada time de guerreiro, ganhar a Fláfana no pau. Vocês também, daí de casa, comemoraram e vibraram com a gente e eu vi a Fláfana no pau. Do novo, o Maracanã deu aulas, cria. Mas quem deu aulas também foi o Arthur, que tá lá na transmissão. Eu queria que você falasse direto com ele. E aí, o menino? Eu te avisei, hein? Eu queria comentar outra coisa com você, João Gomes, até que enfim fez o gol. Meu Deus, eu falei pra ele, ele é horrível de gol. Só tá no travessão, mano. Vamos! Vamos! Eu falei que ia sair no momento certo, eu falei. Campeão com gol do Joãozinho aí, primeiro gol dele, certeza que ele vai ficar eternizado. O pai dele também tem uma tatuagem minha, queria dizer que estou muito feliz por isso também. Ele sempre comenta comigo e agora está ganhando junto. Hoje é 22 de maio de 2021 e a gente continua ganhando a porra toda. Para desespero dos detratores, dos cretinos, dos hipócritas que nada sabem. Mengão, campeão da porra toda. Tem que aturar, não resiste não que é pior. Mengô! Tem que acabar, acaba a carioca. Para de conquistar taças. Sofrido, né? Sofrido, muito sofrido. Mas tudo bem, ganhamos, vencemos e foi maravilhoso. Está chovendo aí? Ele pode fazer o que ele quiser hoje, entendeu? Fala galera, aqui quem fala é o Bruno Henrique. Para quem gosta de futebol, a minha parceira Aninha fez um site. Entra lá, confira sobre mais o trabalho do futebol. Você que curte aí jogar um futebol. Quero estar viva, a vida desistir. A minha parceira Aninha fez um site. Fala muito louco, cara. E eu já fico, sabe? Fala como cada futebol está fantástico. Fala assim, tipo, mandado. Ele sondeia a voz do fechadão. Porque o Palmeiras não tem o de ar. Chupa Palmeiras. Chupa Palmeiras. Chupa Palmeiras. Chupa Palmeiras. É campeão de novo. É campeão de novo. Bandeira, Bandeira! A calma tô... Cabra, Cabreira! 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 Cadê o Banqueira, Cabreira? Bandeira! Bandeira! O bombeira no teu mundial! o morrêa no teu mundial! O que é isso? Chega aí! É um amigo. É um amigão! É um amigão! Tô comento mal, caralho! Sério, mano, às vezes eu tenho dó do palmeiras, só que não. Vem, vim, 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 vim. Vem, vim, vim, vim. Vem, vim, vim. Vem, vim, vim, vim. Vem, vim, vim, vim. Vem, 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 vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Vim. Vim, vim.